Então uma pessoa pegar e jogar essa bomba aí no ar, pegar todo mundo de surpresa, tem 30 anos que a federação está andando E ela, Keira Grace, nunca deu um passo lá dentro, nem um pio, colaboração pra federação do avô continuar com ela na frente Então, desceu agora de helicóptero, caiu de paraquedas e como dizem, já quer sentar na janela? Palavras do Charles Grace sobre o vídeo da Keira Grace e tal, fica aí comigo pra saber mais sobre isso Bom, galera, vocês estão vendo que eu tô num lugar diferente, eu estou aqui num hostel da Grécia A gente veio pra Tessalonic, amanhã a gente vai pegar um ônibus do Joutopia pra ir pra, acho que é Cassandra o nome da cidade É a 90 minutos daqui, e a gente vai chegar lá no camp, porque é do dia 18 ao dia 24 Porque vai ser jiu-jitsu todos os dias, o dia inteiro, vou filmar tudo pra vocês verem Eu estou falando um pouquinho baixo porque agora aqui são 2 horas da manhã Pra vocês tá de boa, são 6 horas de diferença, vocês estão 6 horas atrás Agora aqui eu tenho que falar baixinho, senão eles me expulsam aqui, eu já faço muito barulho, né? Pra gravar vídeo, então eu tô me concentrando aqui, tá bom? Por isso que a gente vai falar um pouquinho mais baixo hoje Ah, outra coisa que eu queria perguntar pra vocês E 15 de junho tivemos um masterclass do BGG Pro Tech sobre passagem de guarda, vocês assistiram? Cara, se tu não assistiu, eu vou deixar o link aqui na descrição e no comentário fixado pra você assistir Mano, foi muito bom, passagem de guarda, cara, o conceito completo de Blitz, como fazer o bodylock, enfim Vale a pena você conferir quando tiver um tempinho, assiste lá, na moral No vídeo passado nós resumimos aqui o vídeo que Kira Grace postou no seu canal no YouTube Falando o motivo dela ter sido bloqueada, ela se candidatou à presidência da Federação de Jiu-Jitsu do Rio de Janeiro E eles bloquearam ela, enfim Ela explicou toda a situação lá no canal no YouTube E a gente resumiu esse vídeo aqui e também falou do vídeo que ela postou em suas redes sociais Se você não assistiu esse vídeo, assista ele primeiro porque eu recomendo E vou deixar no final como sugestão pra você Porque nesse vídeo aqui eu vou resumir pra vocês o que o Charles Grace, que é tio da Kira Grace Falou sobre essa atitude dela, nesse vídeo que ela postou no canal PVT Que foi uma entrevista que ele fez com o Alonso Eu vou deixar também esse vídeo da entrevista no final como sugestão pra você Então é interessante que você tenha assistido o vídeo da Kira Grace antes de assistir esse vídeo aqui O Charles diz que a Federação de Jiu-Jitsu do Rio de Janeiro está ocorrendo normalmente como ela deve ocorrer Mas isso foi um baque muito grande para a Kênia e muito mais para a Hannah, que desde pequenininha convivia com o Robson Grace E há 13 anos atrás, quando elas começaram a trabalhar na Federação com o Robson Grace, elas aprenderam muita coisa Não tinha uma pessoa pra explicar pra elas as obrigações da Federação, como eram feitos nos campeonatos Então elas aprenderam muitas coisas nos trancos e barrancos E elas não têm medo de desafio Então infelizmente ele acha que esse vídeo, essas chapas foram feitas num momento errado Porque primeiramente a família está de luto E os mais próximos, eles têm um sentimento diferente, um luto mais profundo Então as pessoas têm que dar o respeito a isso E na opinião dele, de um modo geral, a família Grace não se pronunciou sobre o vídeo, sobre o que está acontecendo na mídia Porque isso é algo privado É algo particular E ele pode dizer que eles, filhos do Robson, em sua maioria, estão apoiando a administração da Hannah e da Kênia Porque eles sabem que é uma administração transparente, limpa, voltada para os atletas, para o Jiu-Jitsu E elas têm o direito de continuar aquilo que estava determinado pelo seu pai, Robson Ele tinha um sonho e a Kênia veio à presidência para dar continuidade Ele preparou essas meninas para darem continuidade à história do Jiu-Jitsu E com relação ao vídeo da Kira, ele acha que foi uma coisa inapropriada Porque uma pessoa, uma semana, dez dias depois, solta um vídeo dizendo que está concorrendo à presidência da Federação de Jiu-Jitsu do Rio Que o sonho dela era dar continuidade ao legado do seu avô Então, na opinião do Charles, por que ela não fez um trabalho na Federação antes do falecimento do seu avô? Não deu apoio, não divulgou, não postou, não participou dos eventos Não usou sua influência para ajudar no crescimento da Federação todos esses anos E se isso é um sonho de continuar o legado, você tem que estar presente na Federação Não adianta esperar uma semana, dez dias para dar uma declaração dessa Todo mundo que trabalha com Jiu-Jitsu está assustado com isso Por que ela não procurou as tias para procurar o que poderia ser feito para ajudar? Não comunicou a ninguém que estava lançando uma chapa E quem tem que explicar isso é ela Ele disse que se comunica sempre com seu irmão Renzo E assim que saiu o vídeo da Kira Grace, ele entrou em contato com o Renzo e falou assim Eu perguntei a ele hoje, eu posso contar a nossa conversa ou você vai me desmentir depois que eu falar isso na minha entrevista? Ele me falou, Charles, você pode falar E isso não foi dito só para mim, foi dito para várias pessoas Ele falou que foi pego de surpresa, que não autorizou a pessoa que mexe com a social media dele Que se eu não me engano é o Daniel, a colocar o nome dele nesse tipo de coisa Que ele não tinha interesse nenhum em concorrer a vice-presidência Que realmente houve um engano E que ele não tem tempo e nem quer se candidatar a nada Então não adianta você vir com essas declarações, com acusações Eu acho que quem acusa tem que provar E eu acredito no meu irmão Porque o Renzo, ele me garantiu, não foi só uma vez não Que ele não faz parte, nunca fez parte Nem autorizou ninguém a usar o nome dele para qualquer chapa Porque ele teve comigo e me falou Que apoiava, que concordava com a Kênia e a Hannah Em qualquer decisão que elas tomassem Inclusive ele se dispôs a ser a pessoa que assina os diploma caso necessário Então é muito triste você ser uma pessoa de grande influência E jogar essa bomba nas redes sociais E as pessoas que não sabem, que não procuram a verdade Começam a criticar a honra das pessoas Então é muito triste isso tudo que está acontecendo Ninguém da família e todo mundo que apoia a federação Ninguém está concordando com isso que está acontecendo Quem fala de eleição sendo que o Robson acabou de falecer com uma semana E tem uma bomba dessa? Então isso pode ser chamado de duas coisas Oportunismo ou assuntos pessoais Mas só quem pode responder isso é ela E uma coisa importante a acrescentar É que ele disse que é o mais velho do primeiro casamento do Robson E ele apoia a Hannah e a Kênia Sabe o ótimo trabalho que elas fazem E tem vários testemunhos que concordam com isso E quando o Robson morava com a Hannah Ele era muito bem tratado Era feliz E uma coisa é você ir lá Pegar o Robson Dar uma volta com ele Postar uma foto para social media Depois larga em casa E quem segura a bomba de dificuldade Era o Robson Ele era muito lúcido E uma semana antes de partir Ele deu uma entrevista para a Kira Gacy E a Kira sempre disse que eles tinham uma cumplicidade Então era hora nessa entrevista Dela perguntar para ele disso tudo que ela está reclamando Então isso está muito estranho Ela tem que se explicar E as pessoas tem que parar de criticar Experiência, administração de campeonato Tudo a Hannah e a Kênia tem E o único exemplo que eles têm de fracasso de evento Foram dois Promovidos pela Gracicor Ou por algo assim Onde há testemunhas na internet De um verdadeiro caos Então não é isso que eles querem Ele acha que a família tem que se juntar E as pessoas que dizem Que o Robson estava de bastante idade Ele era muito lúcido Você pode conferir isso Na entrevista dele com a Kira Gacy E o Robson sempre esteve à frente da federação E esse depoimento do Charles Ele está falando em nome de muitos Graces Filhos direto do Robson Fala por muitas pessoas do Rio de Janeiro Que essas sim participaram da federação E não a pessoa que diz que quer continuar o legado Mas depois que se tornou faixa preta Mundial, famosa Nunca apoiou a federação Nunca apareceu a um evento Nunca inscreveu a academia Para apoiar a federação do seu avô Nunca fez uma postagem Então tudo isso é oportunismo É pessoal Então ele pede para que as pessoas Respeitem esse momento E não fiquem criticando o que não sabem E ele não acha que a federação Ou as meninas Tenham que falar alguma coisa Quem acusa É que prova E com relação a ganhar dinheiro Quem trabalha Tem que ganhar dinheiro Ninguém trabalha de graça E por que ela nunca chegou nas tias E ofereceu ajuda Ela nunca foi bloqueada E ele fica muito triste Com toda a situação E se ela está questionando Tudo isso que ela está questionando Então ela está questionando A administração do seu próprio avô E você atacar Acusar as pessoas Sem direitos de defesa Ou ter provas Do que você está falando É muito feio Principalmente de uma pessoa Que tem tanto prestígio Como a Kira tem E essas foram as palavras Do Charles Grace Eu só resumi aqui para vocês A entrevista que ele deu Para o Alonso no PVT Assim como eu fiz da Kira Eu fiz do Charles também para vocês Agora é sua vez Deixa aqui embaixo A sua opinião Bora conversar sobre isso Porque é sempre bom Conversar sobre Jiu Jitsu E não se esqueça de inscrever no canal Curte e comentar Para dar aquela maior lá para a Rafa Porque aqui tem vídeo de Jiu Jitsu Todos os dias Todos os dias Então valeu galera Ficamos por aqui Tchau, obrigada Tudo de bom Ah, separa esses dois videozinhos Aqui para você Como já vi informar anteriormente Um é o resuminho No caso da Kira Grace Do vídeo dela E o outro vídeo É exatamente Esse bate-papo Que o Charles Grace Fez com o Alonso Para você assistir O vídeo original Então se você não assistiu Esses vídeos Assista porque eu recomendo Tchau 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 Tchau